Vai, vai, vai Você sabe meu amor, eu te amo muito bem Mas agora eu já vi tudo, nosso namoro não convém Vai, 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 vai sim Já que você vai embora, vai e não lembra de mim Vai, 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 vai sim Já que você vai embora, vai e não lembra de mim Se você partir agora, meus olhos não vão chorar Você foi uma fingida que não soube me amar Vai, 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 vai sim Já que você vai embora, vai e não lembra de mim Vai, 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 vai sim Já que você vai embora, vai e não lembra de mim Vai, 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 vai sim Já que você vai embora, vai e não lembra de mim Vai, vai, vai...